Olha aí pessoal, vamos lá. A tetraiodrobiopterina, que nome fácil, é uma substância própria do organismo humano que atua no metabolismo do aminoácido fenilalanina, convertendo em outro aminoácido, denominado tirosina. Dessa forma combate o acúmulo de fenilalanina, o que evita o desenvolvimento da fenilcetonúria. Aí ele dá uma estrutura, de acordo com a forma estrutural apresentada acima, são feitas as seguintes afirmações. Pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês é procurar carbonos quirais aqui, tá? Então vamos comigo aqui, deixa eu botar uma cor diferente. Esse carbono aqui, ele é quiral, porque ele está ligado ao hidrogênio, a essa parte da cadeia da esquerda, a parte de baixo, que é diferente da parte da direita. Esse outro carbono aqui também é quiral. Certinho? Porque OH é diferente do resto da cadeia, pra cá, pra baixo tem um H, né? Que é diferente do resto. E esse aqui também é um carbono quiral. Então, pessoal, saber carbono quiral é fundamental, viu? Olha que legal. 2 elevado a N é o número de isômeros óticamente ativos, onde N é carbono quiral, ou também chamado de assimétrico. Então, como a gente tem 3, nós temos aí 8 isômeros óticamente ativos. Então, já sei que a número 2 está totalmente verdadeira, ó. Possui 8 isômeros exômeros óticamente ativos, certo? Agora eu vou achar a função. Olha pra cá. N, H, dupla, O. Isso é um grupamento amida, certo? N, H2. Isso é uma amina, certo? N, dupla. Isso é uma imina. O, H. Isso é um álcool. Aí ele nos diz, apresenta os grupos funcionais amina, cetona e álcool. Não tem cetona aqui, né? Ele quis enganar a gente com esse dupla O. Então, tá falso, né? Lembrando, para os menos atentos, que cetona é somente C dupla O. O que não acontece aqui, ó. Aqui eu tenho C dupla O, com um nitrogênio. Então, isso é uma amida, certinho? Tranquilo, né? Terceiro, apresenta característica básica. Lógico, né, pessoal? As bases orgânicas são as aminas, apenas elas, tá? A ordem é secundária, maior que primária, maior que terciária. A força, né? Então, verdadeiro, também para o número 3. E, possui 5 átomos de carbono primário. Vamos procurar, né? Vamos procurar, vamos sim. Olha, carbono primário é aquele que tá ligado a um único carbono. Então, começando por aqui, ó. Esse carbono é primário, um, né? Esse é primário, dois. Aqui, não, é secundário, secundário. Esse é primário, três. Esse é primário, quatro. Não, esse não é primário, não. Desculpa. Esse é primário, não, porque tá ligado a um, dois. E esse daqui é primário. Então, também é primário aqui, ó. Vamos lá. Ó, pronto. Um, dois, três, quatro. Achei quatro. Será que tem mais, pessoal? Olha, esse aqui é secundário. Esse daqui... Opa, esse é primário, ó. Que tá ligado apenas a um. E, exatamente. Então, temos cinco, sim. É verdadeiro. Carbono primário é aquele que tá ligado apenas a um outro carbono. Então, verdadeiros dois, três e quatro. Tem as alternativas, né? Letra E. Dois, três e quatro. Hum, questão que exige tensão, né? Atenção. Mas é boa. Beijo.